Luciana inseriu o conserto do seu aparelho, o problema dele é que não está funcionando, então vou desmontar e já volto com o próximo vídeo. Primeira etapa da desmontagem, o aparelho tem bastante poeira na parte interna, a placa com muita oxidação e sinais de ressoldagem, olha as bolotas de solda, o padrão original é esse aqui, aqui foi ressoldagem, então seguirei com o reparo. Mais uma etapa concluída e olha que diferença, como os gabinetes ficaram bonitos, completamente limpos, não tem nenhuma sujeira, todos os cantinhos ficaram perfeitos, olha que diferença, muito bonito, restaurei os contatos, olha que lindo, a serigrafia ficou bem clarinha, as teclas ficaram impecáveis e agora farei o reparo. Nessa etapa farei a manutenção do mecanismo, limpeza do cabeçote, substituição das correias, limpeza dos contatos da chave microswitch, então já volto com o próximo vídeo. Manutenções concluídas, correias novas, agora tudo perfeito, olha que bonito que ficou, completamente limpo, os conectores foram restaurados, tudo perfeito e agora farei as manutenções da placa principal. Reparos e manutenções concluídos, a placa ficou impecável, completamente limpa, foi feita a substituição de todos os capacitores eletrolíticos por novos, restauração dos conectores, chaves e olha que diferença, como ela ficou bonita. Serigrafia bem clarinha, sem oxidações, os selos de identificação permaneceram intactos, aqui estão os capacitores que foram substituídos, ela ficou muito bonita. A parte de trás, olha que diferença, como ela brilha, todos os pontos de solda seguindo os padrões originais, sem oxidações, ficou perfeita. Agora eu vou montar. Aparelho parcialmente montado, todos os parafusos em seus devidos lugares, e olha que diferença, como ele ficou bonito. Impecável. Todos os detalhes. Muito bonito. Então é isso aí. Agora eu vou montar o aparelho, já volto com os próximos vídeos. O aparelho está pronto, e agora farei o teste de funcionamento. Então o volume aumenta e diminui. Funcionamento perfeito, não tem ruídos no potenciômetro do volume. Stop. Rebobina. Funcionamento perfeito. Avanço. Play. Então é isso aí. Espero que você goste do resultado final. Agradeço, eu confio por ter deixado o seu aparelho comigo. Um forte abraço, e fique com Deus. Até mais. Se inscreva no canal.